A nossa segunda live do projeto de contrapartidas culturais. Boa noite, Veluvo. Olá, Iago. Tudo bem? Tudo tranquilo, meu nobre. Estou te ouvindo pelo alto-falante do ser humano. Estou ouvindo pelo fone. Então põe o fone aí, porque está atrelando a tua voz já aqui. E agora, está me ouvindo melhor? Sim, agora está ótimo. Era mau contato do fone no celular. Legal. Vamos aguardar só mais um minuto, o pessoal está entrando. Aí eu já começo aqui com a nossa apresentação e a gente já bate um papo. Sim, com certeza. Como é que estão as coisas aí no Ceará? Cara, está dando uma chuvinha, mas continua quente. É quente e abafado. É, aqui em São Paulo está assim também. Vamos lá. Mais uns segundinhos aqui, o pessoal já vai entrando. Até para a gente aproveitar esses 60 minutos de bate-papo. Com certeza. São 60 minutos agora cravados. Cravados. É, são 20 horas. Verdade. Vamos lá então. Vou fazer rapidamente aqui a nossa apresentação protocolar e a gente já começa a conversar. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda live do projeto de contrapartidas culturais da EF Produções, que visa atender aqui os requisitos de aplicabilidade de contrapartidas gratuitas previstas no edital da Aldir Blanc, inciso 2, aqui na cidade de São Paulo, apoiados e realizados pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e pela Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Neste nosso segundo encontro, nós vamos conversar sobre cultura como recurso. Fiquem à vontade, todos que estão aqui na live, para interagir com a gente através dos comentários. O pessoal está entrando. E após a gente finalizar o bate-papo, a gente disponibiliza também alguns minutos para que a gente possa conversar um pouquinho com todo mundo que está participando aqui com a gente. O nosso convidado para esse segundo encontro é o empresário e empreendedor cultural Antônio Veloso, que já está aqui com a gente. Então eu vou ler rapidamente o currículo do Veloso e a gente já inicia, ok? Licenciado em Pedagogia pela Faculdade Cearense, Antônio Veloso é produtor cultural de humor e das linguagens de teatro na cidade de Fortaleza. Possui 15 anos de experiência progressiva no setor cultural, oferecendo conhecimentos em produção executiva e inscrição em editais de cultura. É proprietário da Carcará Produções, possui atuação com produção e coprodução executiva em parceria com grandes produtoras de teatro e humor no Ceará, além de produção executiva e artística de artistas como Luana do Crato e Florzinha do Cariri, dentre tantos outros. Além da organização de programações artísticas em espaços conhecidos, como Yandê Shopping Calcaia, North Shopping, e contratos firmados com prefeituras e com o governo estadual cearense. A exemplo das prefeituras de Maracanau e Fortaleza, além da prestação de serviços culturais para o SESC Ceará, com programação infantil e adulta na área do humor. Sua experiência como empreendedor cultural está amplamente ligada à elaboração e gestão de projetos culturais de grande porte, além de produção técnica de espetáculos que circulam por todo o estado do Ceará. Veloso, seja muito bem-vindo, fique à vontade para suas considerações iniciais. Olá, pessoal, boa noite. O currículo apresentado pelo Iago aí é bacana, bacana perceber como é a leitura que as pessoas fazem dessa nossa atuação, que é bem orgânica, que aconteceu por um acaso. Eu sou adepto da formação universal. Eu tenho uma formação inicial em técnico TI e entrei, por um acaso, nessa área cultural e gostei, porque quem tem sensibilidade às artes vai além, tem um olhar diferenciado. Eu esqueci de acrescentar aí, com relação ao currículo e atuação, atualmente o trabalho no Proglomerado do Brasil também, atuo como multiplicador dentro da agência, aproveitando esse meu perfil de querer essa formação universal, porque a gente sabe que vivemos num país de especialistas, onde a nossa formação acadêmica é estratificada, ou você é da área de humanas, ou você é da área de exatas, e quando você tem esse olhar mais sensível às artes, você trabalha essa interdisciplinaridade, você ensaia essa formação universal. Verdade, Veloso. Complementando, temos algo em comum. Também tem formação na área de TI, mas eu estou nas artes já há alguns anos. É o inverso, né? O inverso não, é com comitante. Eu só não atuo mais com TI, né? É, e você é um parceiro forte aí. Ceará-São Paulo. Verdade, estamos numa conexão. Veloso, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo com a leitura de um rápido trecho da introdução do artigo Empreendedor Cultural, Perfil e Formação Profissional, escrito por Tânia Maria Vidigal Limeira, que tem muito a ver com o nosso bate-papo aí de cultura como recurso. Esse artigo, ele foi publicado na 4ª Enecult, Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado entre 28 e 30 de maio de 2008 na Faculdade de Comunicação de Salvador, na Bahia. O excerto diz o seguinte, as organizações de empreendimentos artísticos e culturais integram o setor das indústrias criativas e vêm adquirindo crescente importância como recurso para o desenvolvimento social e econômico, especialmente de países emergentes como o Brasil. Dentro desse cenário, pouco se tem refletido sobre a formação de empreendedores culturais, aqueles profissionais capacitados a criar, organizar, gerenciar e desenvolver seus empreendimentos de modo sustentável, em lugar da excessiva dependência do Estado ou de patrocinadores privados. Veloso, dentro desse cenário, como você vê a cultura como um recurso para o desenvolvimento social e econômico, bem como o que pode ser realizado em todas as instâncias para que ela chegue de modo profissional para o público em geral. Pronto, eu transformaria a cultura aqui em arte. A arte, quando você utiliza, porque a cultura é um todo, e a arte, quando a cultura é estratificada, ela nos traz os segmentos. E aí, quando você, na sociedade, é convencional você acrescentar o sufixo arte para você tratar de algo que você faz e faz bem feito, realiza com maestria. Vou dar um exemplo aqui. Futebol, futebol arte. Quando se coloca futebol arte é porque é um futebol bem feito. A arte de fazer rir. A arte de fazer rir. Então, assim, quando se utiliza, se dá arte, quando você utiliza arte como ferramenta, a cultura como ferramenta, isso potencializa em todas as esferas da sociedade, em todas as profissões, a arte de administrar, a arte de fazer N coisas. Então, quando se coloca arte, quando se lança esse olhar efetivo da arte, quando se tem essa sensibilidade, você faz e faz com maestria. Pronto. Essa democratização da arte, como você coloca aí no final, você tem duas perguntas aqui, essa democratização da arte hoje, com o mundo conectado que estamos vivendo, principalmente nesse momento em que a gente vivencia, a arte, ela é resiliente. E resiliência, esse termo é utilizado dentro da física para dizer o estado da matéria, a capacidade que a matéria tem de se desconstruir e se reconstruir, voltar ao seu estado. Resiliência, né? Resiliência, exatamente. Então, assim, hoje a gente utiliza muito esse termo, seja resiliente, mas é justamente por esse estado da matéria, da física, esse fenômeno físico de você se ressignificar, você desequilibrar e se reconstruir. Então, assim, a arte tem essa capacidade de se reinventar, a arte é resiliente em todos os momentos da humanidade. Então, assim, e nesse momento de pandemia não poderia ser diferente. A arte, ela não poderia estar de fora, a arte, ela se apresenta, ela resiste, e estamos aí, a gente se ressignificando, trabalhando outras frentes, e se adequando ao momento. Ela é resiliente, né? Ela é resiliente. Esse termo está muito em alta, principalmente no mundo corporativo, né? É, está muito em alta, exatamente. E é o fenômeno físico que a matéria tem de se desconstruir e depois voltar ao seu estado normal. A física, esse é o conceito. Verdade, legal. E é isso que é a arte, né? A cultura como um todo, e o que a gente espera que as pessoas também sejam, principalmente frente a todos os, as intempéries naturais e racionais que a gente vive todos os dias, né? Em virtude de uma série de fatores externos, internos, né? Veloso, complementando, tem um outro excerto muito bacana que eu também trouxe, prometo que eu não vou ficar a noite inteira essa uma hora com excertos aqui, de Bidem, do ano também de 2004, na página 49, que diz o seguinte, cultura enquanto recurso é um novo modo de pensar as relações políticas, econômicas e culturais num cenário global. tal imbricamento seria um modo de cognição de organização social e até mesmo tentativas de emancipação social, né? E aí eu friso essa emancipação social, né? Quando a gente fala em emancipação social através da cultura como um recurso acessível a todos, né? Como você vê, Veloso, a oferta atual de produtos culturais, de modo geral, e como a cultura popular pode influenciar nesse processo de emancipação, de autonomia do ser humano, né? Fora da casinha, né? Ele se emancipa de uma cultura de massas. Acho que esse é o conceito. Bom, com relação a essa oferta de produtos culturais atualmente, a gente carece, a cultura hoje, a arte hoje, ela ainda é muito rebuscada, principalmente no país com extensões continentais, que nem é o nosso Brasil, com costumes de cada região, dos instrumentos, dos espaços de cultura que são oferecidos. Vocês são os privilegiados aí no Sul e Sudeste, principalmente em São Paulo, que é São Paulo de todas as tribos, mas aqui no Nordeste a gente ainda tem muitos espaços que são subutilizados. Então, assim, é papel da gente, sim, de fomentar e produzir produtos culturais para ocupar esses espaços, é popularizar também, porque cultura ainda é um pouco caro e as pessoas, por conta desse baixo poder aquisitivo, as pessoas não têm esse acesso. Então, assim, quando a gente escreve nossos editais hoje, e essa é uma marca registrada da Carcara Produções, em parceria com as Marmotas Produções e a IEF, em todos os nossos editais a gente procura levar cultura aonde não existe, onde o acesso é negado, descentralizar essa questão dos espaços culturais. Acho que só assim você faz com que a população em geral deguste a arte e tome gosto, e principalmente naqueles momentos em que você está em pleno desenvolvimento. A gente ocupa muitos dos espaços das escolas, a gente leva muitos dos nossos produtos nos espaços das escolas para que as pessoas conheçam. Um projeto bem interessante que a gente executa e com fé em Deus, quando tudo isso passar, a gente vai potencializar mais ainda, é o teatro escola, onde a gente vai levar a comédia, o drama, a gente vai levar teatro infantil, tudo para... É o teatro dentro da escola, né? Exatamente, o teatro dentro da escola, e aí a gente já linka com essa interdisciplinaridade que educação e arte super combina. Quando se fala em educação, se fala em algo sério utilizando-se da arte, ela se torna mais degustável, ela se torna mais apetitosa, ela é mais fácil de digerir ou de consumir ou tem mais significado. Quando a gente chama as pessoas para participar do processo ou quando você apresenta de forma lúdica. Com relação... Só mais um pouquinho... Com relação a essa questão da cultura popular, que você coloca aí, como é que ela pode influar nesse processo de emancipação? A cultura popular é a raiz de tudo. Eu não sei se esse termo é como epistemologia, que é o estudo da origem de tudo. Hoje pouco se cria, pouco se descobre algo novo. Tudo é criado em cima daquilo que já é pré-existente, que já existe. Então a criatividade existe aí. Você pesquisa, você imprime tua marca, lança teu olhar, e aí as coisas acontecem. Mas sempre existe um princípio, a origem de tudo. Que aí a epistemologia estuda exatamente esse princípio, a origem de tudo. Então a raiz de tudo é a cultura popular. Por isso que eu gosto de convidar pessoas inteligentes para esses bate-papos que nós temos feito no projeto. E isso vai se estender além do projeto, porque é uma aula, não é um bate-papo por um bate-papo. Isso que é muito bacana. Isso, duas palavras, Veloso, que eu acho que resumem muito bem o que você falou, descentralização e territorialização, para que o acesso à cultura seja efetivamente o causador, o norte da emancipação social pelo viés da cultura. E a cultura popular é isso mesmo, ela representa os nossos costumes, práticas e hábitos dos mais diversos grupos regionais, representa todas essas particularidades, muito em aversão ao que se prega nos produtos culturais comerciais que estão focados na grande massa. Então, o acesso à descentralização, à territorialização da cultura por produtos culturais de cultura popular são responsáveis por essa emancipação social, porque são aqueles produtos que vão te fazer refletir sobre a sociedade, sobre os costumes, sobre a tua história, enquanto ser pensante, enquanto cidadão, enquanto homem, ou bicho homem, e por aí vai. Muito esclarecedor por isso que você comentou. E aí, Iago, eu só faria só um acréscimo com relação a essa questão da cultura de raiz e da cultura popular, nenhuma cultura se sobrepõe à outra, se complementa. Verdade. É porque você empurrar cultura goela abaixo, essa imposição, ela nunca é saudável. Então, a gente tem que apelar para a sensibilidade, para tocar o outro a partir da cultura, entendendo suas características, suas origens, o ambiente em que você cresceu. Porque cultura é o fazer, é o fazer arte, é parte de um povo, parte de uma evolução. Uma vez, eu estava passeando pelo Centro Cultural Dragão do Mar, um espaço belíssimo, aqui vim da Fortaleza, conheço, tem exposição de vaqueiro, tem tudo. E aí, tinha uma exposição de um artista e eu vi uma galinha presa a um chiqueiro, uma galinha, uma galinha normal, que aqui no interior do Ceará é muito comum você visitar a casa de um parente e você vê uma galinha ciscando e aí você de repente encontra num grande centro uma galinha, num centro cultural uma galinha dentro do chiqueiro. Ali ciscando e aí vocês perguntam, isso é arte? Você volta para o artista, quem foi o artista que criou essa exposição e aí o artista nesse momento ele está cumprindo o papel dele, que é lançar essa provocação, fazer com que o espectador com quem está vendo a sua exposição ele pensa a arte, procura entender muito embora aquilo seja comum em outro ambiente, naquele espaço ali ele te leva a uma reflexão. Então, a arte de rua é um hip hop, o rap, essas variações que hoje tem, as gerações são diferentes, então a gente tem que respeitar, a gente tem que apresentar a nossa verdade de outra forma e ver que elas são linkadas. Verdade, tudo se conecta, né? Tudo se conecta, se complementam. Verdade. Aproveitando o ensejo, Veloso, como você vê a importância de aplicação de atividades culturais nos ambientes de ensino, bem como as ações que podem ser desenvolvidas sobre os diversos conceitos de cultura, diversidade cultural, visibilidade dos artistas locais e territorialidade, que é justamente isso que a gente está falando. Pronto, perfeito. Olha, essa questão dessa interdisciplinaridade, eu fico muito suspeito quando eu chego numa instituição de ensino e que não valoriza a cultura e que não aproveita esse momento fértil da cabeça de cada aluno, do jovem, que está com... É preocupante, inclusive, né? É preocupante quando uma instituição de ensino, ela não dá a devida atenção ao ensino de arte e que provoque os seus educadores, seus professores, a uma reflexão, a uma efetiva interdisciplinaridade que o professor de arte, que o ensino de arte converse com o professor de matemática, com o professor de física, com o professor de português, com o professor de ciência, de geografia, de tudo, porque tudo se conecta, tudo é educação. Tudo é educação. A gente, hoje, hoje, mais do que nunca, olha lá, na Universidade Corporativa onde eu dou aula dentro do Conglomerado do Banco do Brasil, eles têm uma máxima que é você tem que aprender a aprender. E a arte, essa minha vivência da arte envolvida com essas pessoas, com uma pessoa que eu conhecia há 18 anos que é Luciano Lopes, eu sou só sócio-proprietário dentro das marmotas produções, com o Iago, então todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender. Todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender, a arte me deu essa sensibilidade de eu lançar um olhar de aprendizado, a gente aprende até com quem não empresta, a gente aprende a não ser igual a eles. É, é isso. Tudo é um aprendizado, tudo é uma experiência, né? Tudo é um aprendizado e tudo é uma experiência. Então, assim, a escola é o espaço de se potencializar o ensino da arte, conectado a todas as disciplinas, porque o aprendizado vai ter mais... Comentaram aqui, comentaram aqui, desculpa te cortar, educação física, e é verdade. Olha a dança, olha o circo, totalmente conectado à educação física. Olha o teatro, que faz um trabalho de corpo maravilhoso. É, faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, todas essas disciplinas e todos esses saberes se aglutinam dentro do ensino de arte. Elas convergem, formam um todo. Então, se você pega esse todo e estratifica, ele vai brilhar em todas as áreas do conhecimento e vai dar muito mais significado ao aprendizado. E aí, a importância do papel da escola como percursora. Escola e instituições de ensino, principalmente as públicas, que territorializam, que descentralizam esse acesso aos produtos culturais, né, Veluzio? Iago, quando eu estava na academia, quando eu estava na graduação em pedagogia, eu ficava fascinado quando a gente fazia as apresentações de seminário, juntava todo mundo e eu sempre trazia esse viés da arte, porque eu tinha acesso e eu trazia para dentro das apresentações e os olhos dos professores brilhavam, de todos os alunos brilhavam. Eu poderia não fazer a melhor das apresentações em termos de conteúdo, mas eu apresentava algo lúdico que encantava todos, encantavam todos, então a arte tem esse poder. E aí eu retomo a minha fala lá do início, que tudo que você faz no viés da arte e que você apresenta esse sufixo é a arte de educar. É o prefixo a arte de educar. Educação, arte. Futebol, arte de educação. Então potencializa tudo. Arte, educação. É tudo muito lindo, cara. É verdade, é verdade. E faz todo sentido, né, quando a gente para para refletir sobre esses pontos, né. Aham. E aí o segundo ponto aqui, quando você fala da questão da diversidade, da cultura e a visibilidade dos artistas locais e territorialidade. Cara, essa questão da territorialidade... Territorialidade. Territorialidade. É difícil, é uma palavra difícil. É um trava-língua. é bem interessante, porque você... E quando eu vi essa questão, me veio as minhas andanças aí Brasil afora e as viagens que a gente faz. E quando a gente viaja, a gente tem oportunidade de aprender, né. E aí a gente não tem como não fazer essa analogia, essa comparação de como a arte se efetiva num estado e se efetiva no outro. E um dos estados que eu visitei aqui no Brasil e que a valorização dos artistas, ela se efetiva, essa questão da territorialidade, é o estado da Bahia, onde eles são muito bairristas. Todas as publicidades de todas as empresas, a valorização é muito grande. Eles dão preferência aos seus artistas locais. Aos seus artistas locais. Você vê pouca publicidade de artistas de renome dentro da publicidade das empresas locais. Então, cara, isso fomenta a cultura de uma forma, isso ajuda os artistas de uma forma que você não tem noção. Coisa que o nosso Ceará carece, coisa que eu observo em muitos espaços. Porque se você não tem uma projeção nacional, você não está dentro da cultura de massa, você não está lá, Globo. Você, por exemplo, não aparece num outro estado. Mas na Bahia, isso é muito comum. E é que a gente não tem. Graças a Deus, aqui no Ceará, nossos produtos, eles são bem vistos, são bem quistos. E dentro de nossas possibilidades, a gente vai fazendo nosso trabalho, vai apresentando. e o meu produto, meu produto Luana Dutrata é estourado. Verdade, verdade. E interessante o que você comentou da Bahia. Eu não conheço a Bahia ainda, né? Pretendo conhecer brevemente. Mas conheço alguns e sou fã de alguns artistas baianos, né? E o que mais me cativa, inclusive eu tenho o prazer de ter contato com ele por e-mail, é o Tom Zé, que é de Irará. o último gênio tropicalista, né? Inclusive saiu a biografia dele essa semana, tem uma matéria belíssima na Folha de São Paulo a respeito. E você vê desses artistas uma valorização gigantesca da cultura territorializada, né? Tom Zé fala sempre de Irará, fala sempre das origens, né? A Adriana comentando aqui e é tão rico o Nordeste na área da arte, é verdade. e é legal ter essa visão de quem está no Nordeste e conhece a Bahia e vê que existe essa valorização local, né? Não é só o artista que leva a Bahia pra fora da Bahia, mas a Bahia valoriza o artista que tá ali dentro, principalmente aquele que saiu, né? Porque aquele que saiu divulga o Estado. E eu vejo isso muito na figura do Tom Zé. E agora você falando, você vê como somam, como as coisas efetivamente se conectam. Nada é à toa. Eu valorizo o meu Estado porque o meu Estado também me valoriza, né? Aqui no Ceará, eu posso até citar o caso aqui, porque aqui o Ceará é conhecido como, nacionalmente, mundialmente, como um Estado de graça, um Estado em que exporta o humorista. Mas aí tem um humorista padrão pra ser visto lá fora. Por exemplo, o movimento de humor aqui muito típico no Ceará é o movimento de humor de personagem. São atores, artistas, homens que se transvestem de personagem feminina e vão aos palcos, disputam a atenção num bar. Isso é um fenômeno que só ocorre aqui no Ceará. Se existe um outro Estado que faz, mas já é exportado do Ceará. Aqui em São Paulo, por exemplo, isso não é comum. Aqui é stand-up comedy, é um cara limpa contando piada de camiseta preta atrás do microfone. E aí você conseguir disputar a atenção do espectador com um prato de comida, com um churrasco, com uma bebida e aquele artista conseguir prender a atenção às pessoas frequentarem esses espaços com esse propósito, o cara tem que ter sangue no olho. E aqui no Ceará as pessoas vêm do Brasil inteiro pra acompanhar esses caras aqui. E quando você fala nessa questão do stand-up, a leitura que eu faço é assim, a galera veio, o stand-up chegou, não querem se misturar com um monte de cara limpa, a galera fala de algo autoral. Por quê? Cara, repito, a epistemologia estuda a origem de tudo. Você pode pegar um texto e pronto, mas você imprime sua marca, você contextualiza, você conta a sua história, você tem as suas sacadas e é isso que os nossos artistas fazem. Fazem e fazem com maestria, são verdadeiros mestres da cultura popular do Brasil e do mundo. São os nossos artistas cearenses e são brincantes, muitos deles são brincantes. Aprendem fazendo. Isso é talento, mas se você tem um pouco de talento, pessoal, vamos ter o mínimo de organização também, estudar um pouquinho e tal, você tem a oportunidade, mas aí depois você organiza, tem o mínimo de organização. Mas daqui a pouco a gente vai falar dessa organização que não está desvencilhada desse fazer arte, viu? Já, já, a gente vai saber. O Iago voltou e foi para arrebentar aqui, viu? Não, é verdade. É muito bom ter um bate-papo profícuo, assim. E é legal o que você falou porque, assim, é um talento e um desafio. O humorista cearense, ele tem um desafio, porque é interter o cara dentro de um bar, dentro de um restaurante. Eu, quando estive aí em Fortaleza, inclusive, é vencer do garçom que está toda hora passando na frente querendo ganhar a gorjeta, querendo servir mais do que o outro. Então, é um desafio. É diferente de você vir preparado para dentro de um teatro, para dentro de um comedy club, em que as pessoas estão ali sentadas sem consumo de bebida ou de comida e vieram para ver o teu show. Veloso, dando sequência aqui, eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre o nosso outro ponto da emenda aqui do conteúdo sobre cases de sucesso em projetos culturais. Você tem uma experiência aí com centenas de projetos executados por todo o estado do Ceará. Que exemplo você poderia compartilhar com a gente, com toda a galera que está assistindo, que represente cases de sucesso em projetos culturais, que possam, de alguma forma, auxiliar os produtores culturais e os interessados em projetos que estão nos acompanhando aqui nessa live e que vão assistir essa live depois no IGTV? Pronto. Eu acho que assim, a nossa... Eu acho que a nossa marca registrada aqui, tanto a Carcará Produções e parceria com Marmotas Produções e IF, é você fazer esse intercâmbio entre humor e as artes cênicas e o teatro. porque isso é uma marca registrada das Marmotas Produções e da Carcará, o que a gente tem à frente também é um diretor de teatro e ator, que é ator, é diretor e é humorista. E olha aí, você aglutinar todos esses saberes em uma pessoa só, você dirigir artistas que são fenomenais no palco, você escrever o roteiro, você entender como isso faz. Então, assim, ninguém segura essas Marmotas, mas aí a dona do Borogodó veio, acho que o ápice de tudo é a dona do Borogodó, que é em comemoração aos 20 anos de Luana do Crato, que a gente fez Cine São Luís, que foi um espetáculo apoteótico que aconteceu, que a gente trouxe. No Cine Teatro, aquele teatro que fica bem na... No centro de Fortaleza, na Praça do Ferreira, um prédio histórico lindo, maravilhoso que transformou em teatro, que era o cinema e que a gente executou esse projeto, cara, e foi maravilhoso, foi lindo, imortalizamos o projeto. Olha, Veloso, que legal, a gente está aqui com, desculpa te interromper, com o vereador Sargento Reginalro, vereador de Fortaleza, focado na cultura. Muito obrigado pela presença. Oh, muito obrigado pela presença. Vamos trocar uma ideia depois lá no nosso direct, para a gente capitanear uns projetos aí, parceria maravilhosa, e nesse momento a cultura carece de atenção e esses entes públicos, esses representantes do povo, eles têm uma participação importante quando se sensibilizam com a questão da arte, é interessante, e faz-se necessário o contato com os entendedores para que a gente amplie e que a gente amplie esse network para projetos de sucesso. Intertextualidade é a palavra-chave, que resume isso que você acabou de falar, né, Veloso? Isso. Pois não, pode continuar. Pronto, a dona do Borogodó então foi eu. E aí, dentro dessa, isso não poderia ficar de fora, essa questão da formação do artista, porque é algo muito latente aqui no Ceará, todo mundo diz, ah, todo mundo do Ceará quer virar alborista, você vai fazer um treinamento em outro estado, aí os caras, ah, é do Ceará? Conta uma piada aí, pô, então o Ceará é um humorista, mas isso está enraigado, isso é um rótulo que a gente tem, que massa que a gente tem essa identidade. E aí, um dos nossos projetos que a gente escreveu e a gente foi contemplado em um dos editais, foi uma formação para esse artista. Aproveitando que eu sou educador, Luciano, há uns 30 anos de sua vida sempre foi educador, sempre trabalhou com educação, então a gente engendou um projeto e executamos e hoje a gente tem humoristas que continuam fazendo humor, que são produto desse momento, o humor nosso de cada dia é o nome do projeto, onde a gente fez intercâmbio de humor e aí a gente utilizou-se de um outro espaço maravilhoso que é o Teatro Chico Anísio aqui em Fortaleza para a gente executar esse projeto e é muito bacana. administrado pelo Zebrinha. Exatamente, do Zebrinha e é muito bacana quando a gente vê e essa troca de experiência, não é porque eu sou um artista renomado que eu não posso aprender com quem está chegando, porque essa questão da educação eu entendo como uma via de mão dupla. Hoje não existe um detentor do conhecimento, a gente é apenas um provocador, independente do nível que você esteja ensinando, se no ensino básico, se na academia, você é um provocador, você lança o desafio, se no ensino técnico, hoje, quando eu vou dar meus treinamentos dentro da Universidade Cooperativa do Banco, eu chego, tem pessoas bem mais experientes do que eu e eu chego lá preparado para aprender, para aprender também, eu só sou um provocador, só vou conduzir aquelas 40 horas ao longo de uma semana. Essa humildade também é essencial, não é, Veloso? E falta. Mas, Iago, todos os dias a gente aprende, cara, e aí você ter humildade mesmo para dizer assim, não, eu tenho dificuldade aqui, mas eu quero aprender contigo, traz a tua experiência, apresenta para mim o que você sabe e aí você vai lapidando. Então, assim, essa marca registrada, os casos de sucesso que eu poderia trazer para a gente, a dona do Borobodó, que é a mina dos nossos olhos, e esse nosso viés de educar, de preparar, de preparar as pessoas para um futuro. Se é o teu sonho, eu vou sonhar junto com você, mas eu vou te preparar para que você não se frustre nos seus sonhos. E é isso, a gente tem que ter um monte de planejamento. a formação, né? Não é só apresentar o produto cultural, mas de que forma eu posso contribuir para que aquela pessoa ela consiga, né, desenvolver o seu trabalho, né? Como eu posso desenvolver pessoas, formar pessoas, né? São poucos projetos que a gente vê aprovados, principalmente, em editais de incentivo à cultura, que permeiam temáticas focadas em informação dentro da área da cultura, né? Você vê muito produto cultural. eu quero expor o meu espetáculo teatral, o meu show, o meu espetáculo de circo, mas pouco se vê de opções formativas, ações formativas, né? Verdade. Ainda pouco, eu estava consultando aqui o resultado aqui do... de um edital que eu escreviu um projeto para a formação de artista do ramo do humor e, infelizmente, não logramos isso, mas a gente vai desistir por conta disso? Não. Eu só queria formar mais artistas, né? Sim, mais artistas e aí fica fica a dica, isso não vai fazer... Eu formo a partir de um outro viés, a gente busca executar isso de uma outra forma, porque a gente tem muito a oferecer, porque eu entendo, Iago, que o conhecimento, se ele não é disseminado, se ele não é dividido, ele é nulo. Se você tem o conhecimento só para você, ele não faz sentido, ele tem que ser disseminado. Ele tem que ser disseminado, então, ele é nulo, mas infelizmente tem pessoas que detêm o conhecimento e dizem assim, porque o conhecimento ele te dá poder, o esclarecimento ele te dá poder. Então, as pessoas acham que quanto mais eles centralizam nele, mais poderoso vai estar. Você está perdendo uma oportunidade de dividir isso, né? Exatamente, de dar oportunidade, de criar oportunidade, de se oportunizar, né? Veloso, pulando por um outro... E de se mostrar. Exato. Pulando por um outro tópico aqui da nossa emenda, bastidores para uma produção teatral eficaz, né? Eu até tenho uma frase que eu escrevi para a pós-graduação que diz o seguinte, planejar uma produção teatral é imprescindível, isso se dá através de aplicação de técnicas e ferramentas. Há exemplos dos checklists que iniciam na escolha do espaço cênico através de uma visita técnica, passando pela prática da produção teatral junto aos profissionais técnicos e seus recursos, até a mensuração de resultados dos borderôs, divulgação do relatório final para todos os envolvidos do projeto, né? E aí, vem uma pergunta para você, né? com a sua experiência na área técnica, que além de gestor cultural, você tem uma experiência nos bastidores, né? Em diversas produções teatrais, shows de humor, enfim. Quais técnicas e dicas assim você pode compartilhar com a gente para que se tenha um sucesso numa produção teatral? Principalmente nos ambientes de ensino em arte e educação, que eu acho que é mais interessante aqui. Perfeito, Iago. Perfeito. Eu resumiria a resposta. Eu acho que se eu dissesse assim, Iago, planejamento. O mínimo de planejamento. Sabe que... E isso é regra que dentro das Marmotas Produções e da IEF e da Carcará Produções. Por quê, cara? Para tudo na vida a gente tem que ter o mínimo de planejamento. Você tem que planejar tudo. Porque se você tentar executar as coisas, não vai lacrar e não vai dar certo. Você já colocou aqui... Tira a ideia da cabeça e escreve, né? Escreve, faz um roteiro. Olha o que eu aprendi agora nesse momento de pandemia. Eu tive que me ressignificar em outra hora dava aula presencial na área técnica dentro do conglomerado e eu tive que fazer oficinas, fazer podcast, fazer vídeo, demonstrando como realizar um procedimento. Muitas pessoas nem sabiam o que era podcast, né? Podcast é uma terminologia totalmente nova no Brasil. Exatamente. E aí você dá aula online e aí você tem que aprender a fazer um roteiro. Você tem uma hora, você tem que administrar o seu tempo, você tem que saber em que momento você se planejou para essa live. você se planejou para que aconteça dentro de uma hora. Então, assim, se planejar e quando trabalhamos em equipe a gente tem que ter muito bem determinado a função de cada um dentro daquela equipe. E isso, isso o Luciano Lopes, como líder nato que ele faz e faz com maestria, eu aprendi todos os dias com ele. Porque é cada um no seu quadrado. Quem é contra a regra é contra a regra. Quem é o diretor é o diretor e quem é o ator é o ator. Dar responsabilidade, cobrar pela responsabilidade, né? E se cada um fizer o seu papel dentro de um contexto de planejamento, o sucesso é garantido. Você é parte de um todo, é uma engrenagem. Se uma dessas engrenagens estiver quebrada, o sistema vai estar comprometido. Então, é cada um executar a sua função, cara, e a coisa acontece de forma maravilhosa. Eu acho que esse é o segredo para o sucesso, o mínimo de planejamento. Todos nós temos que planejar. Se planejar na vida, a gente tem que empreender tudo com o mínimo de planejamento. É verdade, Viloso. E não é do caso... Pois não, pois não, pois não. Por favor. Continue, por favor, Iago. Não, eu ia só acrescentar, né? Dentro dessa questão de planejamento que você comentou, né? Quando a gente fala, por exemplo, em projeto também, porque o planejamento, ele é para a produção teatral, né? Sim, sim. e também para a elaboração de projetos, que é o nosso próximo item. Como você elabora um projeto? Porque a produção teatral, ela é o final, o produto final, né? Mas, por exemplo, quando você vai participar de um edital, você precisa elaborar um projeto e o projeto exige planejamento, né? E aí existem quatro pontos básicos aí, né? A partir da pesquisa, né? Existem projetos na mesma linguagem, né? Estou adequado ou não? Alguém já fez isso? Como eles foram escritos, né? Quais resultados obtiveram? Então, esse é um primeiro P, né? O outro é o planejamento, é isso que a gente está dizendo, estudar a viabilidade do projeto. Será que a hora que eu coloco a minha ideia no papel, ela é viável do ponto de vista de objetivo, de justificativa, de planilha orçamentária, equipe envolvida, eu tenho pessoas envolvidas, né? Depois o processo de escrita, né? Qual é o roteiro, o quê, como, para quem, né? Pós-produção e o público, né? Que seriam aí o quarto P, né? Quem é o público beneficiado, né? Quais são as formas de mensuração, né? E aí, dentro desse processo de escrita, a gente tem um roteiro básico, né? Os projetos, normalmente, eles pedem objetivos, gerais, específicos, né? Então, como descrever isso dentro do P de processo de escrita de forma sucinta, adequada ao que o edital pede, né? A justificativa, o porquê de você querer elaborar o projeto, não basta a vontade própria, né? De que forma ele contribui para a democratização do acesso à cultura, para a territorialidade, enfim, e aí você adequa esse texto de acordo com o que o edital pede, de acordo com o objetivo daquele edital, né? Cronograma de ações, como elas vão ser realizadas, da pré a pós-produção, público-alvo, plano de comunicação, como eu vou divulgar isso, né? Como eu gero visibilidade para esse produto, orçamento, né? Planilha financeira, democratização do acesso e acessibilidade, que são coisas diferentes, né? Democratizar o acesso à cultura e acessibilidade, como as pessoas com deficiências, por exemplo, física, motora, enfim, podem ter acesso àquele produto cultural, aquele espaço, aquele equipamento de cultura, quais são as contrapartidas que você propõe para o governo, né? Gratuitamente, em virtude da aprovação do seu projeto, né? E, por um último ponto, é importante a gente salientar que o histórico cultural do proponente e as atividades que ele desenvolve na área são excepcionais. Se o projeto não for inédito, o histórico de atuação do produto cultural também vai contar muito numa avaliação curatorial, né? E o que eu vejo também que falta bastante é a questão das oficinas de produção textual para a elaboração de projetos, né? Essa é uma opção interessante, inclusive, para centros de formação, para instituições de ensino, né? Formarem novos agentes culturais, fazedores de cultura, né, Veloso? É, e esse momento, ele carece do momento presencial. Iago, você é PHD nessas inscrições, a gente sabe que essa parceria é bacana, você tem de tudo. Mais ou menos, mais ou menos. Eu vou fazer um acréscimo aqui, uma colaboração mínima, com relação a isso que você colocou aí, que é assim, eu posso até dizer, entre aspas, sou um brincante, porque eu aprendi fazendo essa questão do edital, e a primeira dica que eu daria para qualquer pessoa que queira se apropriar, passar a aprovar editais de cultura, que você leia e releia o edital. para você entender qual o propósito, o que é que o edital pede. E a parte mais chata, crítica e complexa, né, Veloso? Os editais têm edital de 120 páginas, mais os anexos, né? Isso, é ler o edital, ter uma escrita objetiva e clara para que os... quem vai avaliar, que vai ver teu projeto, se delicie, que não acham, se você utiliza uma linguagem muito rebuscada, eu entendo que você escreve para os outros, para o leitor, você não escreve para você, porque a tua compreensão pode ser diferente para quem você está escrevendo. Então, no momento que eu estou escrevendo, eu tenho que entender que eu estou escrevendo para alguém, que eu tenho que me fazer entender. Nesse mundo conectado que vivemos, existe uma outra necessidade que é urgente, principalmente para quem é de outra geração, porque essa geração, sei isso, que a gente tem aí, elas já nascem conectadas, mas alguns conceitos, eles têm que ser desvelados, que são os conceitos de nuvem, porque hoje, por exemplo, você não entrega mais um projeto impresso, você inscreve um projeto em uma plataforma, a galera pede links para você. E em tempo de pandemia, isso se popularizou ainda mais, se potencializou. Se potencializou, perfeito. É, de forma exponencial. Então, você tem que ter os conceitos do que é uma nuvem, porque às vezes eles não pedem o documento no arquivo PDF, mas pedem o link com todos os documentos. E aí você tem que colocar numa nuvem, se você não sabe o que é uma nuvem, onde você vai armazenar, então trate de primeiro, para você entender um edital, você tem que entender todos esses conceitos. Você tem que lidar bem com a tecnologia, tem que ter o mínimo para que você consiga finalizar a tua inscrição. É muito comum hoje você encontrar artistas brincantes e a gente ajuda muito. Nós ajudamos, sim, estamos abertos. Quem quiser, por exemplo, os editais de socorro aqui aos nossos artistas, aqui no Ceará, quem quiser nossa ajuda, pode fazer contato no direct aqui, a gente auxilia, a gente ajuda. A gente diz, não, vamos aqui. A gente faz, olha aqui, eu posso te orientar, vamos marcar um momento, vamos fazer uma reunião no MIT. Sim, sim. Que até esses espaços tem que ser desbravados. Verdade. Essas reuniões online, porque o momento carece, o momento faz com que a gente se aproprie desse conhecimento. E aí a gente consegue projetar a nossa tela e vai mostrando de forma bastante didática como fazer. Sob pena de que se você não tiver esse conhecimento, você vai perder todos os prazos e você não vai conseguir ter acesso à cultura e você vai começar a gritar, a gritar, a gritar. A cultura não, aos recursos que o governo está oferecendo para o socorro. E chorar o leite derramado não adianta. Não adianta, não adianta. Você comentou num ponto, Veloso, desculpa, pode concluir. Não, é isso. É isso? Você tocou num ponto muito legal, que é o nosso próximo e último tema a ser abordado na live de hoje, que é tendências culturais e difusão virtual de arte e entretenimento. Que é justamente isso que você já abordou aí metade da história. Cada dia a gente tem mais espaço num ambiente virtual para projetos em plataformas digitais. Isso democratiza o acesso tanto para a produção autoral independente quanto para o público em geral, que passa a ter mais possibilidade de consumo de cultura. Ressalvando tudo isso que você disse, de você saber mexer, procurar entender o como fazer. Então, democratização para a participação pública de pequenos produtores e agentes culturais em editais e certames de fomento à cultura, principalmente dado a crise financeira em virtude da pandemia. Mas é importante a gente salientar, por exemplo, a preocupação com direitos autorais e proteção de dados. Então, quando a gente escreve um projeto e esse projeto, mesmo que ele não vá para uma difusão virtual, que ele fique sendo executado de forma física, você detém os direitos autorais daquelas músicas que você toca durante o espetáculo, não basta mencionar o nome do autor, você precisa apagar a ECADI. É isso que você precisa cuidar. Quando a gente fala na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora no final do ano passado, como você trata, armazena, guarda, principalmente para a gente que tem uma formação em TI, esses dados, os dados da sua equipe, como você os compartilha, eles estão seguros ou não. Então, são questões que o básico, pelo menos, os produtores, os artistas, os fazedores de cultura precisam se atentar. E também a questão da cultura de convergência. Pode falar, Veloso. E com relação também a essa burocratização em alguns termos que você tem que entender ao escrever e entender o que é que o edital está te pedindo. Por exemplo, se eu colocar para um artista que o edital solicita CDNs Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista, CND, Certidão Negativa de Débito. CND, Certidão Negativa de Débito. Então, assim, num projeto que você escreve, ele tem as várias fases, a inscrição, a aprovação dele, a execução e a prestação de contas. Você pode ser aprovado em algum projeto e para você ter longevidade nessa tua trajetória, nessa tua carreira enquanto produtor cultural, você tem que cumprir religiosamente todas as etapas. Inscrição, aí aprovação que não depende de você e a execução ela tem que ser cumprida de forma religiosa de acordo com o que manda o setor da cultura. Tem que apresentar todos os documentos sob pena de você ficar negativado na esfera municipal, estadual ou federal que aí para as próximas oportunidades você não vai conseguir fazer a inscrição. É o que acontece com muitos artistas principalmente quando você tem faz parceria com produtores que não tem uma aliança concreta com você porque para um case ou não para uma história de sucesso a gente precisa fazer alianças a gente precisa ter alianças sólidas honestas e que cada um desempenhe o seu papel da melhor forma e com responsabilidade que não abandonem o barco deixem os projetos incompletos tem que se iniciar tem que ir do início ao fim sob pena de você ficar negativado e aí a tua carreira enquanto produtor cultural enquanto artista deve ter falo. O pessoal está comentando aqui com relação a termos técnicos a gente infelizmente não tem muito tempo para a gente entrar no detalhamento de cada termo técnico o que na prática é uma certidão negativa de débito por exemplo se você deve imposto para o governo estadual para o governo municipal ou para o governo federal o importante é que a partir do momento em que você quer fazer cultura quer participar do fazer cultura é importante você buscar ou por pessoas que já estão acostumadas a esse processo para auxílio ou estudar ou os dois simultaneamente que é o ideal porque tem muita coisa e o edital ele é curto e grosso ele é racional existe lá um tira dúvidas um e-mail para você entrar em contato existe mas eles não vão te explicar no detalhe o que significa um termo técnico por exemplo eles respondem conforme item 5.1 do edital cnd é certidão negativa de débitos pronto você continua sem entender nada se você não for mais a fundo na pesquisa na busca bom Veloso só preciso adiantar um pouquinho que nós estamos a 5 minutos do final pode falar pode falar com relação a essa última pergunta agora acho que a gente já contemplou ela aqui que a gente estava dando uns toques aqui com relação a um projeto como ele tem que ser apresentado e quais são os meios eu acredito que já foi respondido se você puder me dar 3 minutinhos para me finalizar e aí depois você faz suas considerações finais eu queria retomar eu queria retomar e essa dinâmica eu sempre faço nos treinamentos que eu executo se tiver alguém aqui que já teve treinamento comigo eu acho que vai se identificar eu estou tendo agora eu estou tendo treinamento agora vamos lá vamos lá eu acho que para termos sucesso em todas as esferas da vida você tem que a resposta para isso está aqui quando você buscar respostas para o sucesso você olha aqui na tua mão e aí você olha esses 5 dedos que você tem você identifica aqui o teu polegar e convencionalmente para que serve o polegar hoje? para dar um joia para ir lá no RG e colocar a tua digital somos únicos únicos do mundo não tem ninguém com a mesma digital então assim para ter sucesso na vida você tem que ter identidade identidade como é que chama esse dedo aqui? convencionalmente chamado indicador não é isso? ele diz para que ele serve? para apontar a direção então para o sucesso você tem que ter identidade e saber aonde você quer chegar apontar a direção galera brinca quando faz isso é assim dependendo da região do país esse leva nomes mais variados aqui no Nordeste ele é conhecido como o maior de todos como ele é o maior de todos então aqui aqui está o conhecimento que tem que ser o maior você tem que buscar sempre se reciclar se aprimorar e conhecer mais aprender aprender o conhecimento esse dedo aqui aqui no Nordeste é conhecido como anelar você sabe qual é a diferença do anel do anel para convencionalmente ele é utilizado para colocar aliança não é isso? aliança do dedo então assim a diferença do anel para aliança na sua estrutura é que a aliança olha ela não tem emendas ela é contínua ela simboliza o casamento a união eterna o amor o amor de duas pessoas então para você ter sucesso identidade saber onde quer chegar buscar conhecimento formar alianças sólidas verdade e esse dedo aqui é o dedo mínimo aqui então para que de nada adianta você ter uma identidade saber onde quer chegar buscar conhecimento formar boas alianças se você não tem humildade isso se faz necessário esse e é o mínimo né é o mínimo é o mínimo todas as vezes que você buscar respostas para alcançar o sucesso olha na tua mão lembra dessa dinâmica aqui identifica cada significado que que dá certo é sucesso é sucesso com certeza verdade foi um prazer inarrável temos pouco mais de dois minutos pouco menos de dois minutos muito obrigado por aceitar o nosso convite né eu recebi aqui importante que o artista busque assessoramento é verdade sim muito obrigado pelas palavras por essa ludicidade essa didaticidade que só um pedagogo poderia nos dar é muito útil inclusive e principalmente para a formação né esse é um conteúdo formativo muito obrigado mais uma vez pela sua presença por aceitar o convite semana que vem quinta-feira às 20 horas a gente está aqui novamente na continuidade desse projeto conversando sobre gestão e planejamento de eventos com Adriana Cavalcanti Antônio Veloso obrigado obrigado a você imagina beijo pessoal grande abraço boa noite obrigado tchau a foto a foto a foto tchau obrigado tchau 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 Obrigado.